Então, é importante a gente saber o manejo, tá? Porque é até mais fácil, quem trabalha com agrofloresta, é até mais fácil, por quê? Porque vai ser o manejo selecionado, tá? Vai ser o manejo gradual. Não vai ser o manejo que você vai entrar na linha e vai podar e manejar tudo, tá? Então, às vezes, você tem uma agrofloresta de um hectare, de dois, de dez, de cinco, de cinquenta. Então, você não vai entrar tudo de um manejo de uma vez. Então, você vai trazer o foco específico. Então, hoje é dia de manejar a mananeira com foco para a biomassa. Então, vamos manejar a mananeira com foco para a biomassa. Então, você maneja só a mananeira com foco para a biomassa. Hoje é dia de fazer a colheita, que a colheita também faz parte do manejo, a colheita do limão. Então, vamos lá focar só na colheita do limão, tá? Então, hoje é dia de poder fazer a pó do eucalipto para gerar mais biomassa. Então, foca só na pó do eucalipto para gerar biomassa. Então, assim, você vai organizando e você vai também segmentando o seu manejo de forma que você vai estar potencializando as culturas, tá? E você vai estar tendo um processo mais fácil, tá? Um processo mais fácil. E aí, você mantendo todo esse manejo constante, você não precisa entrar no sistema e fazer aqueles manejos drásticos demais, tá? E eu vejo muita agrofloresta aí que não produz em abundância. Por quê? Porque não fez o planejamento adequado, porque não faz o manejo adequado, tá? Então, não sabe fazer o procedimento de como pode estar dimensionando o sistema de acordo com as características do foco principal, tá? E com isso, a agrofloresta para de produzir, porque não tem esse manejo adequado e, principalmente, não maneja nos ritmos astronômicos. Então, quando a gente maneja nos ritmos astronômicos, a gente vai trazer melhor potencialidade para o sistema, a gente vai trazer melhor qualidade, sabor, aroma para as nossas plantas, tá? Então, com isso, a gente vai estar vitalizando todo o nosso sistema e a gente vai estar produzindo mais sem gastar um real a mais. Sem ter que investir em adubação, sem ter que investir mais em mudas caríssimas, né? Materiais genéticos caríssimos. É só seguir os ritmos.